Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite E rapaziada, acabou de ser lançado os desafios da semana 4 do Deadpool Olhem só, vou entrar aqui no quartinho dele, vim aqui no computador Olhem só, desafio da semana 4, o primeiro deles é para você encontrar as katanas do Deadpool Uma das katanas tá exatamente aqui ó, em cima do computador Aqui cravaram nesse espelho, ó, clicar aqui então na katana Cliquei, beleza, peguei uma katana, não sei se já completei o desafio, acho que não É, falta encontrar mais outra katana, então vamos achar aqui com vocês E eu acho que deve tá aqui no cofre da Maya, eu vi um pessoal comentando que tá aqui E tá exatamente aqui ó, do lado da Maya, aqui ó, do lado aqui desse, dessas armas aqui né Você clica na katana e tudo certo, eu acho que agora sim né, completei o desafio De encontrar as duas katanas do Deadpool, entrar aqui no quarto dele novamente E vamos ver então o segundo desafio, é, completei o primeiro E o segundo desafio é para você causar dano a estruturas de oponentes Se eu não me engano é 10 mil de dano no total E esse desafio né, você faz aí jogando partidas, causando dano em estruturas né Com armas, explosivos e tudo mais, um desafio que você completa facilmente também Apenas jogando aí, ok? Então é isso manos, espero que vocês tenham aqui gostado do vídeo Se você gostou deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito E também mande para o amigo seu né, para ele encontrar as katanas o mais rápido possível Aí né, o desafio Deadpool liberado hoje, agora mesmo Então é isso manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo Valeu, falou, se eu fui!